E aí O que faz é mesmo ficar cuidado aí? Gabriel Já errou o nome, já Rafael Acorde, Rafael Nossa, agora o vantagem que tava O que? Rafael Rafael e aí e aí e aí e aí e aí e aí fez um cocôzão tem que tirar logo tipo estouro você ouviu eu não tenho chamou ainda a e aí 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 e aí